Pensa comigo na seguinte situação, você está saindo da sua casa para o trabalho e nesse meio termo você presencia um acidente de trânsito, uma colisão entre um carro e uma moto, o condutor da moto foi lançado para fora do seu veículo, ainda de capacete com a cinta jugular, você para o seu carro no acostamento, liga o pisca alerta e desce para ajudar, só que nesse intervalo de chegar até a vítima, você se pergunta, mas o que fazer, qual a maneira certa de agir? Para ilustrar tudo o que eu falei, eu quero que você analise esse vídeo comigo. Ai, Jesus! Meu Deus! E agora, o que eu faço? Paxinha é cotida, meu Deus! Ai, eu vou ficar aqui. Essa é a reação de quase todos nós, em algumas situações da vontade de sair correndo, mas, porém, com toda a via somos brasileiros e temos o coração solidário para ajudar as outras pessoas, eu quero passar algumas dicas do que se fazer em um acidente de trânsito. Vamos usar esse exemplo da colisão carro versus moto. Primeiro, o que se fazer? Primeiro, o que se fazer? Será que não há risco de explosão? Se você tem um acidente de trânsito de trânsito de trânsito de trânsito de trânsito de trânsito? Por que chegar na vítima pelo lado que ela está olhando? Porque se há alguma possível lesão na sua coluna, principalmente na coluna cervical, a adrenalina daquela vítima está elevada. Se você chegar do lado contrário que ela está olhando, ela vai se assustar e vai tentar virar o pescoço para ver quem está se aproximando. E ao virar o pescoço para ver quem está se aproximando, ela pode lesionar uma das sete cervicais. E isso não vai ser bom. Chegou do lado que ela está olhando, se ajoelhe, de preferência com os dois joelhos no chão, próximo àquela vítima, imediatamente já segurando a sua cabeça, fazendo uma meia-lua ou segurando na sua região temporal. Beleza. Se identifica, olha, meu nome é Diego, estou aqui para te ajudar, já liguei para o socorro e ele já está a caminho. Quero que você fique tranquila, não mexa a sua cabeça, tente ficar o mais parado possível. Pronto, esse é um procedimento correto a se fazer. Agora vamos supor que você presenciou um acidente de trânsito e só está você na cena. Não há mais ninguém, só você e aquela vítima. O que se fazer? Primeiro, do seu carro, sinalizando a via, você já liga para o socorro. Aqui em Tianguá, o número do resgate é 994704970. 994704970. Se não, ligue para 190 e a polícia transfere para o socorro. Nas capitais, em outros lugares onde tem SAMU, ou você liga para o SAMU, ou liga para o corpo de bombeiro, ou você entra em contato também com a polícia, que a polícia transfere a ligação para o atendimento móvel. Ao analisar a cena, se é segura, e se é segura para você, e ao se aproximar da vítima, fazendo todo aquele atendimento primário, segurando a cabeça, por onde ela está olhando, se identificando, você vai segurar a cabeça daquela vítima, da forma que está sem mover o capacete, até o socorro chegar, e até a segunda ordem do socorrista. No máximo, você desprende a cinta jugular, se estiver sufocando a vítima, e abre a viseira do capacete. Mas como somos descuidados, muitas vezes o capacete saca fora, que é um erro. Pessoal, andar de moto, e usar capacete, ou capacete só há segurança se você prender a cinta jugular. Em muitos acidentes que nós pegamos no resgate, a vítima estava sem capacete. E muitas, muitas delas, 90% delas, não tiraram o capacete. O capacete foi sacado fora na hora do acidente. E isso não é bom. Isso é péssimo. Essas são as dicas que eu passo para você, do que se faz em um acidente de trânsito. Se você gosta de ajudar, se você é flexível para ajudar, esses são os procedimentos corretos. É claro que em algumas situações, ao analisar a cena, você vai ver que não é seguro você se aproximar. Que há risco para a tua vida. Então, só em você ligar para o socorro, você já está fazendo grande parte do atendimento pré-hospitalar daquela vítima. Você não está se omitindo a um socorro. Você só está resguardando a tua vida. Cara, se esse vídeo te ajudou, curte, se inscreve no canal, compartilha.